Amiga, ele não te merecia nem de longe. E foi só pra isso que eu dormi com ele. Claro, foi de propósito. Eu pensei, a minha amiga tem que perceber que ele é um babaca, né? Que ele é um cara escroto, safado, sem vergonha, tarado, gostoso. Quer dizer, desgostoso. Mas o que faria ela perceber isso? Foi aí que eu pensei. E se eu dormisse com ele? E fizesse com que você nos pegasse no flagra? Poderia funcionar, não é? Bom, foi a resposta na qual eu cheguei. E aí foi aí que eu pensei em armar todo aquele... Todo aquele circo e aconteceu. Só que aí... Você conhece ele, né amiga? Ele pode ser... Todo esse cara que eu falei, babaca, tarado. Mas ele é bonito. Sedutor. Charmoso. Não que isso tenha feito com que eu curti isso que eu estava fazendo na hora. Claro que não. Talvez um tiquinho. Um tiquinho, talvez. Mas enfim. É o seguinte, amiga. O fato... É que eu acabei me deixando levar um pouquinho mais do que eu deveria. E apesar do meu plano estar dado certo... Eu acabei me apaixonando por ele e ele por mim. Bom... Na verdade eu vim aqui pra isso. Eu precisava saber se... Você se importaria se a gente... A gente namorasse. Você se importa? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri